A paz do Senhor a todos. Amados, gostaria de deixar uma mensagem para que todos venham meditar, que encontra-se em Salmos 82, que fala sobre o juízo de Deus, sobre os juízes injustos. Que Deus venha falar em cada corações, que essas palavras sejam o que vocês estão necessitando neste momento. Amém? Salmo 82, que diz, Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgarei injustamente e aceitarei as pessoas dos ímpios? Fazer justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem, nem entendem e andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, Vós sois deuses, e todos vós, filho do Altíssimo. Todavia morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possui todas as nações. Amém? Jogamos, Pai, em tuas mãos todos aqueles que nos ofenderam, Senhor amado. Todos aqueles que nos repreenderam injustamente, ó Pai. E nos julgaram, Pai amado, sem cabimento, Senhor. Ó Deus, que o Senhor use de misericórdia com essas pessoas, assim como tem usado de misericórdia com nossas vidas, ó Pai. Mas não deixe, ó Pai, não deixe eles triunfarem sobre nossas vidas, Senhor amado. Ó Deus santo, Deus poderoso. Que o teu nome seja exaltado sobre nossas vidas, Senhor amado. Não pelo que nós somos, mas pelo que tu és, Senhor amado, em nossas vidas, ó Deus. Pai amado, Pai querido, Deus eterno. Olhe por nós, ó Pai, pois existem muitos corações aflitos, angustiados, Senhor. Muitos, ó Deus amado, já não se encontram com esperança. E aqueles, ó Deus amado, que têm a esperança, ó Deus. Mas necessita, Senhor amado, de providência, Pai. Deus, tu que nos olhes, ó Pai, tu que vê tudo o que acontece, ó Pai. Nós pedimos, ó Deus, entra com providência em nossas vidas, ó Pai. Nós clamamos, Senhor amado, por justiça. Nós clamamos, Senhor amado, por providência, ó Pai. Mesmo que seu tempo, Senhor amado, seja tão bom e agradável, ó Deus. Deus, refrigera-nos a alma, Senhor. Nos traz a tua paz, Senhor amado. Fala conosco, Senhor amado. Nos dê sabedoria, ó Pai amado, Pai querido, para que possamos saber e esperar, que possamos, Senhor amado, saber também, ó Deus, entrar com providência, Senhor amado. Pois, agindo Deus, quem o pedirá, ó Pai? Ó Deus, olhe por nós, em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém? Que Deus continue abençoando a todos. Em nome de Jesus, tenha um excelente dia, na paz de Cristo.